Voltamos para o nosso terceiro bloco e agora você vai conferir um mecânico especial que prepara carros de competição. Vamos conferir? Estamos aqui com o Adalto, ele vai dar uma dica para nós como ele restaurou esse Dodge Polara com o Marcelo aqui, proprietário do mesmo. Então, esse Dodge, quando chegou aqui comigo, estava todo pintado com ele no olhinho, né Marcelo? Bem, bastante tinta, tudo, nós decapamos ele todinho e foi restaurado ele todo, pintura completa, tiramos o motor fora, pintamos o cofre, pintamos o motor, revisamos a parte mecânica, lataria, estofado, tudo, foi feito praticamente tudo no carro. É um carro, uma raridade, é uma ririca, é um Dodge Polara GLS, desse ano são poucos que tem, vermelho ainda, todo mundo quer ele, inclusive quando chegou era branco, nós que transformamos ele para vermelho. O Adalto, quando trouxe o carro para ele, ele resolveu aceitar o desafio, eu acho que ele não imaginava o tanto de trabalho que ia ter com esse carro, né? Como ele disse, o carro foi pintado no rolo, ele teve o trabalho aí, a eficiência de decapar o carro inteiro, tirou todas as imperfeições do carro, raspou tudo, ficou dias e dias aí, eu vi o trabalho que ele teve aí, danado. Mas agora o resultado compensou todo o trabalho aí dele aí, está de parabéns o Adalto aí pelo serviço que ficou nota 10, está aprovado. A recompensa é agora o prazer de dirigir uma raridade como essa, que tem raríssimo desse na rua andando, não? Aproximadamente 750 unidades só fabricadas desse modelo, essa é a última fornada, vamos dizer assim, que foi fabricada desses Dodge Polaras, né? Então valeu a pena, todo o esforço. Talento você tem de sobra, dá para nós um pouco da sua carreira. Bom, eu sou praticamente, eu sou apaixonado por veículo desde molequinho. Então aos 9 anos eu comecei a mexer com o carro, 15 anos eu já era um mecânico formado, me formei também, fiz curso, vários cursos, fiz curso de carburação, preparação de motor, pela Ixi Turbo, pela Larus. Trabalhei muitos anos na Turbo Teles, trabalhei na Reds Turbo, mexi em Interlagos e vários carros em prova de arrancada. Eu sou apaixonado por veículo, então eu adoro mexer em carro. O meu forte é mais a preparação de motores de carros antigos, onde é carburado, não é injetado, onde a gente pode levar até o limite do carro, o tanto que a gente pode fazer nele. Turbo, aspirado, é isso aí, é. Eu como sou apaixonado por veículo, no decorrer da minha carreira eu tive um acidente de moto, ficando paraplégico, né? Mas mesmo assim, eu continuei mexendo com o veículo, porque é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer. Inclusive, preparação de turbas, é o que eu mais gosto. Me adaptei totalmente com a cadeira de roda e graças a Deus me sinto um vencedor por isso. Adalto, fala pra gente qual é o serviço que você presta na oficina aqui. O meu serviço aqui é preparação de motor, mecânica, o forte meu é mecânica geral, carros novos e antigos, e alguma restauração de carros antigos, só carros antigos. Geralmente agendado, porque como eu sou sozinho, então fica meio difícil, eu gosto de pegar um carro por vez para não ter problema. É isso aí, Adalto, quem quiser entrar em contato com você? É só me ligar no meu telefone 2534-3276, sou de Santo André, aqui no Bom Pastor, precisando de qualquer serviço, pode ligar que nós estamos aí para atender. É isso aí, pessoal do 100% Motor, fica essa dica para vocês, é com você, Thaís.